Música Aí faz essa haló notificação para me chegar em março de cometer irregularidade. Inspetor Geral, Autoridade, Inspeção, Fiscalização, Atividade Econômica, Sanitária e Alimentar, Ernesto Monteiro, declara que a equipe conjunta halóvela o processo de armazen refere também cometer irregularidades de repetir o seu trabalho no seu prazo, o tipo de hito que se faz. O caso de uma empresa que se tornou, se tornou um estragado, se tornou um estragado para o posto administrativo de Veracruz, agora não é, mas em processo de alhar, também que estão, Sassan, Sirene, viola lei, viola regras, agora não é, é processo de alhar. Agora, o Espírito Ruzal se deu a falta de decisão, mas não é notificação, e agora o processo não é, se o gabinete jurídico para ver, se submete a Espírito Ruzal para fazer a falta de decisão. Equipa inspeção conjunta halóvela o armazen refere, tamba Sassan, lahizene, hirakne, equipa fotisai, queira sucia armazen, meimar, relaciona o público na lamentação, quando há falha essa haló inspeção, hili malu, inspetor-geral, russo, atual investigação, equipa operacional. A gente sabe que o direito pessoal, a liberdade, para ver a qual, a gente só executa a lei. A gente vai aplicar a partir de Timorão, a partir de China, a partir de Português, a partir de Indonésia, a gente vai aplicar, ou a gente vai aplicar, a gente vai aplicar, a gente vai executar a lei. A gente vai desconfiar o respeito geral, o público, se desconfiar, se é uma bala, uma canela, pelicássica, ou hili malu, estamos prontos para ver, ratou, autoridade competente, para o que ele investiga, emaneve, pelicássica, hili malu e nevado. E a inspeção, para armazen, meimar, autoridade, a Ifaesa, identifica, se a sangra, no liuprazo, e a armazen, meimar, manleuana, o tipo, uma canela, suprimir, su subem, bebidas açucaradas, no selucan. Gasparinha de Souza, Domingos Berê, Zémen. Domingos Berê,